Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Uncharted 4 na sua versão multiplayer aberta beta. E é o seguinte galera, vamos colocar aqui o Harry Flynn e vamos fazer mais uma partidinha. Na última eu não fui muito bem, mas também era a minha primeira experiência. Agora eu fiz algumas partidas e vou fazer essa aqui com vocês. Vamos ver que parada que vai dar. Esse cenário aqui é diferente do... Eita porra, só tem Drake! Eita caralho, vamos enfrentar um grupo de Drakes, beleza. Vamos ver o que vai rolar nesse esquema aí. Eu coloquei aqui a subclasse de curto alcance, eu gostei bastante dessa metralhadorazinha. E vamos lá galera, vamos pra cima dos caras. Primeiramente vamos ver pra que lado eles vão seguir aqui. Geralmente eu tomo uma shiblada no início, velho. Eu não sei porque sempre no início da partida eu me lasco, mas vamos lá. Cadê os caras? Não tá... Ah não, ah, ah, não, 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 C4, 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 explode, explode, explode! Puta merda, olha só, olha só o que eu falei, mano. Tô prestando atenção de um lado, vem o desgramado pelo outro. Olha lá, agora os caras tão vindo por ali, eles sempre vêm por ali. Mas pelo menos levamos um cara na C4, tá tudo certo. Vem cá rapaz, deixa eu te salvar aqui, vem cá, para! Para vagabundo, vem cá! Isso, fica paradinho aí. Vamos salvar os caras também né galera, faz parte. Calma aí. Dá aquela rolada bonita. Vamos passar por aqui ó, na tática da ratasa galera, passando por dentro dos prédios. Eita porra, e que os caras tão ali? Rola, rola, não agarra não filhão. Ai meu Deus, ai meu Deus, agarrou. Ai carai, puta merda, esse rolamento junto com... Ô porra, ai cacete, olha só o Drake maldito, olha o Drake maldito. Vou me vingar vagabundo. Calma aí galera, tô esquentando ainda galera. Primeira partida do dia, sabe como é que é né. Vamos lá, a C4 tá na cintura aqui. Daqui a pouco também vou comprar umas paradinhas. Vamos chegar com mais calma aqui na frente mano. Só que eu não quero ficar muito na retranca não, vou pra cima dos caras. Ninguém por aqui, ninguém por aqui. Vamos dar aquele bisudo aqui de cima. Tá limpo. Cadê? Beleza, chega aí rapaz, vamos junto. Tô escutando uma paradinha pitando, pode ser uma mina, uma C4 implantada ali. Olha o cara lá embaixo, opa. Ninguém aqui atrás, show de bola. Ó, vamos pegar os caras de surpresa, ó. Vamos pelo cantinho aqui, tática da ratasa maldita. Ninguém aqui, cadê? Caralho, os caras são rápido. Cadê você, vagabundo? Ó, tem um aqui ó, distraidinho ó. Ó, do jeito que eu gosto. Olha que bonitinho ó, sniper safado ó. Faleceu. Faleceu. Vamos dar a volta ali, aquela agarrada bonita na parede. Pula desgraça, pula. Eita porra. Pulou, pronto. Opa. Mataram. Os caras tão nervosos também, mano. Opa, tem um vagabundo aqui. Calma aí, vai dar a volta. Passou direto. Toma, Drake. Toma, Drake. Toma, Drake. Faleceu. Tá vindo outro Drake. Tá vindo outro Drake, filhão. Eita porra, explodiu. Cara, olha só. A destruição do cenário tá muito massa, cara. Vamos jogar a C4 aqui, ver se a gente pega esse vagabundo. Vamos. Dá a volta aqui. Vai, neném. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Ui. Toma, delícia. Conseguimos. Opa, calma aí. Outro vagabundo aqui. Deu a volta. Drake, Drake, Drake. Na Bessolinha. Cara, mirar na cabeça nesse jogo aqui não é uma tarefa muito fácil, não, mano. Sem brincadeira. Pelo menos eu não sei se é a sensibilidade que eu tô usando aqui. Mas é bem difícil conseguir mirar na cabeça rápido. Toma, Drake. Toma, delícia. Opa, tá vindo outro ali. Calma aí, galera. Eita porra. Eita porra. Usou o super. Usou o super. Corre, cambada. Corre. Corre que deu merda. Corre que deu merda, mano. Falar nisso, eu tenho que comprar algumas paradinhas também, né, mano. Calma aí que eu já vou comprar aqui, ó. Vou comprar essa... Essa aqui eu acho que é uma shotgun automática. Sei lá que bagulho é esse. Eu sei que esse barato aqui é devastador. Opa, passou um Drake safado. Vem cá, Drake safado. Calma aí. Passou outro Drake safado. Tem outro... Eita porra. Tô cercado de Drake safado. Vem cá, Drake safadão. Na busanfinha. Toma. Caiu. Tem outro aqui. Correu. Não corre não. Não corre não, safadão. Volta aqui. Volta aqui. Cadê? Ai, viado. Me assustou. Calma aí. É o Drake, porra. Só tem Drake no outro time. Toma bicuda então, safadinho. Toma. Maravilha. Caraca, mano. Os Drake tão nervosos. Mas a gente tá conseguindo ganhar a partida aqui de boa. Tô com um tiro. Vamos ver se a gente consegue matar alguém com esse disparo aqui ainda. Vem cá. Vem cá. Opa, calma aí. Dá a volta nele. Opa, tem um em cima. Ai, caralho. Porra, tem Drake pra tudo que é lado. Ai, meu Deus. Bicuda, não matou. Bicuda. Bicuda. Morre. Pronto, tem outro Drake ali. Cara, acabou a munição. Caiu o Drake. Caiu o Drake. Ai, cacete. Pulei. Puta merda. Olha o cara atirando. Ah, o cara não tava caído? Como assim? O cara tava caído, mano. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ai, caralho. Tentou pular, tomou na bundinha. Toma bicudinha. Toma bicudinha, Drake safado. É, galera. Tamo indo bem aqui. Vamos pra cima deles. Não vamos ficar na retranca, não. Ó, passou um lá do outro lado. Vem pra cá, safado. Opa, passou aqui. Passou aqui. Vem cá, Drake. Vem cá. Passou correndo? Que safadinho. Ah, não. Ah, não. Toma, porrada. Porrada. Consegui. Toma. Opa. Ó o sniper safado, mano. Vem cá. Vem cá. Vem cá. C4inho. C4inho na bundinha. Sniper não vem, não. Vem. Sniper não vem, não. Sniper é safadinho, rapaz. Sniper gosta de jogar na tática da Ratasa, recuadinho. Mas é isso aí. Faz parte, né? O sniper não pode rushar também, né, mano? Opa, caiu o brother ali. Ai, caralho. Ai, caralho. Toma, Drake. Toma, Drake. Ah, mentira, velho. Eu dei duas porradas nele. Ah, porra. Tomei uma bicuda ainda, Drake safado. Porra, eu dei duas porradas nele, velho. Era pra ele ter caído. Mas tá tranquilo. Vamos chamar aqui o Brutamonte? Vamos. Vou jogar ele aqui no meio. Vamos lá. Vai, filhão. Vai lá. Mete a porrada nele. Mete a chiblada. Mete a chiblada. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Deixa eu te curar. Ai, caralho. Não deu, não deu. Tive que correr. Tive que correr. Apareceu um monte de Drake ali na frente. Ai, tem um cara aqui. Ah, não. É amigo. É amigo. Calma, calma, calma. Ai, granada. Não. Ufa. Achei que eu tinha morrido. Calma, Drake. Calma. Encosta, 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 encosta. Drake não, rapaz. É tanto Drake que eu já tô me chamando de Drake. Calma aí. C4, C4. Vai pra lá. Toma. Ui. Caiu. Caiu. Caiu o bicudinha. Caiu o bicudinha. Toma, bicudinha na buzanfinha. Delícia. Calma aí. Tá vindo outro aqui. Tá vindo outro aqui. Ajuda aí, rapaz. Ô, bombado. Ô, bombado. Tá de costa. Ai, meu Deus. Vem. Vem cá. Vai cair. Vai cair. Caiu. Caiu. Delícia. Ajuda aí, rapaz. Valeu pelo suporte aí, rapaziada. Os caras já chegaram atirando ali boladão. Vamos tentar dar a volta aqui. Os caras tão dando um spawn desse lado ainda. E a gente pega o Drake na chibladinha, na bundinha. Toma na bicudinha e tá vindo outro atrás. Calma aí. Vamos dar uma corrida. Deram a volta. Granada. Granada. Rola. Foi. Vamos tentar dar a volta neles. Vamos tentar dar a volta neles. Isso. Toma. Ganchada. Safado. Cara, uma das únicas coisas que eu achei meio exagerada. Ai, carai. Calma aí. Ai, carai. Cadê? 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 Ai, carai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Sobrevivi. Uma das únicas coisas que eu achei meio exagerada, cara, é esse gancho. Quando você dá a porrada com o gancho, você derruba o cara direto. Então, tem muita gente que fica correndo pelo cenário usando o gancho, mano. Isso é foda. Eu achei isso meio escroto. Mas, beleza. Faz parte do jogo. Eles podiam dar uma nerfadinha, pelo menos, pra não derrubar direto a porrada do gancho. Que eu acho mó apelação. Mais uma chibladinha. Vamos pegar aqui uma relíquia delícia. Tá acabando. Ai, cara. O cara tá me perseguindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Rola. Ai, o cara me agarrou. Ai, o cara me agarrou. Cadê? Cadê? Ai, tá vindo aqui. Ah, não. Pegou o C4 no lugar errado. Ah, caralho. Caímos. Vai acabar? Acho que vai acabar a partida, né? Já tá aquela musiquinha dramática. Com o meu Drake na bicuda. E é isso aí, galera. Ganhamos a partida. Conseguimos fazer aí um top score. 17 barra 3. 14 eliminações. 17 baixas. É isso aí. Até que fomos bem. Poderia ter ido um pouco melhor, mas fomos bem. É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário. O seu like. E até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau.